O preço médio do gás de 13 quilos subiu 1,33% nestas duas primeiras semanas de fevereiro e Rondônia já é um dos cinco estados com o botijão mais caro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo o levantamento do órgão regulador, em janeiro o botijão custava R$ 90,51, em média no estado rondoniense. Em Rolim de Moura, neste mês de fevereiro, a botija de gás passou a custar R$ 103,00. Ainda de acordo com as informações, desde junho do ano passado, o valor médio por cada botijão de gás aumentou cerca de R$ 10,00. Isso aqui no município de Rolim de Moura. Em janeiro, a Petrobras anunciou que iria elevar em 6% o preço do gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha. Com o reajuste, o valor praticado pela Petrobras ficou a R$ 35,98. Em nota, a empresa reiterou que desde novembro de 2019 igualou os preços do gás para os segmentos residencial e industrial e que o produto é vendido pela Petrobras a distribuidoras Agranel.